Ela tem coisas bonitas pra sua casa ficar linda, Dona Valmira. Conheça agora o seu novo estilo de viver. Maceió acaba de ganhar um novo espaço de bom gosto, que é a sua cara. Uma loja moderna e confortável, com o melhor em cama, mesa, banho, noivas, bebês, utilidades e decoração. Dona Valmira, a sua casa ainda mais bonita. Avenida Durval de Góes Monteiro, em frente a Carajás. Avenida Durval de Góes Monteiro